Mas o fato é que, inclusive, o grande esforço do século XXI, terceira década, é fazer com que todos, independente de cor, de religião, de sexo ou gênero, todo mundo tem que ser espancado igualmente. Essa é a grande ironia. É claro que isso não desfaz a importância de alguém que não conseguia ser médico, agora consegui, por exemplo, porque é negro. A gente tem que aprender a lidar com o mundo complexo, o que hoje raramente é difícil, porque as pessoas normalmente funcionam com um cérebro de cinco anos de idade. Porém, na cena, o que aparece claramente é uma pessoa à beira do caos, porque ela tem que falar de números, é muito bom isso, números. E ele não consegue. E ele está estressado, e ele varou à noite, e ele é cobrado porque ele é muito bom normalmente, né? Quanto mais bom você é, mais cobrado você é. E eu quero falar quanto mais bom mesmo, certo? Resultado. O que acontece ali é que chega uma hora que ele já não consegue mais, ele nem entende o que está sendo falado. E nessas horas, quando você tem uma crise, uma crise como essa, eu diria que o único fiapo de salvação é se você conseguir olhar para essa crise, não como você tendo falhado, mas como o mundo à sua volta é louco. Entende? Porque se você olhar para essa situação que você está vivendo, unicamente como você falhou, aí você está lascado. Agora, se você consegue olhar para essa situação como, não é exatamente eu falhei, é que é impossível viver desse jeito. Aí você pode ter algum tipo de grau, de algum grau de consciência, algum nível. Por quê? Porque aquela cena em que o colega de trabalho vai fazer no lugar dele vai custar caro para ele. Vai custar caro. Ele falhou. Mesmo que o outro cara possa vir, seja amigo dele ou tal, o outro ficou bem na fita. Mesmo que ele não esteja fazendo isso para ficar bem na fita, ficou. Então, você tem uma objetividade na demanda. É objetivo. Se você não acertar, você não vale nada. Esse é o modelo americano, esse é o modelo chinês e é esse o modelo que está se instalando aqui. E a novidade agora é que, mesmo aqueles que não tinham direito de ser espancados por isso, agora tem.